Olá amigos, se vocês tentarem definir prisões, vocês chegarão à conclusão que o Oceano é uma prisão. Ela circunda toda a nossa terra. Você não pode passar por ela sem ter um passe militar. Então se você tentar ir para o norte, no caso você vai encontrar os Estados Unidos e a Rússia. Se vocês tentarem ir para o sul, você vai encontrar as 47 nações que a protegem, os Black Ops, incluindo aqui o Brasil. Enquanto aquele pedaço de gelo, segundo eles, é só um pedaço de gelo inútil, completamente desprotegido, aqui está a nossa Amazônia, aqui no Brasil, na América do Sul, totalmente desprotegida. Então não é por motivos ambientais. Você acha que se os Estados Unidos e a Rússia tivessem colonizado, seja qualquer pedaço desse universo, a Lua, Marte, eles teriam contado para vocês? Ou você é tão estúpido assim? Já se perguntou de onde vem os 2 bilhões de pessoas utilizando carbono todos os dias? Carvão. 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 Na China, por exemplo. Eles só usam carvão até hoje. 2 bilhões de pessoas. Já se perguntou de onde está vindo todo esse carvão? Ninguém se pergunta. Você acha que ainda existem minas de carvão na China para suprir isso? Existem minas de carvão no Brasil, na Europa, para suprir tudo isso de carvão. Já se perguntou o que está vindo da Antártida? Já se perguntou o que tem no Polo Norte? Você já foi até lá? Ou você liu num livro o que tem lá? Viu numa imagem? Num vídeo? Se você ainda acha que vive num lugar livre, que você está fora da prisão, eu recomendo que vocês comecem a pensar sobre. E aí